Olá a todos, vamos para mais um vídeo aqui. Hoje eu vou comentar o meu último vídeo sobre metamodernismo. Teve um adendo que eu achei que faltou no vídeo e aí eu coloquei no comentário aqui abaixo para deixar a coisa um pouco mais clara. Então vou comentar isso aqui. Eu nem sei como é que eu vou chamar esse vídeo aqui em particular porque eu quero falar de vários assuntos. Um deles é essa questão aqui que eu coloquei como comentário fixado sobre utopia, atopia e distopia. Aqui eu quero comentar esse vídeo do Pirula, parece que foi bem recente, é um dia né? É um vídeo que ele lançou recentemente onde ele vai usar uma argumentação que eu julgo ser um gatilho para mim, no sentido de que eu possa tentar responder. Na verdade eu já respondi, então eu basicamente deixei aqui o comentário no canal dele. E também falar um pouco sobre esse assunto aqui pessoal, do Wilker Leão. A galera está falando muito sobre esse tema. Foi um tema que eu citei inclusive no meu vídeo sobre metamodernismo, porque recentemente eu assisti um documentário do Brasil paralelo a respeito das universidades. E na verdade eu só vi a primeira parte. Achei muito interessante e enfim, eu já estava estudando muito sobre metamodernismo e eu fiz algumas críticas aqui também nesses termos. Nesse vídeo aqui que demora bastante, é quase três horas, o pessoal não tem muita paciência para escutar, mas é bom, se você tiver interesse no assunto, obviamente você vai ouvir. Se não, não e tudo bem. Então a gente vai comentar um pouquinho sobre esse assunto também, porque vem a calhar a respeito do meu último vídeo, certo? Então os dois vídeos que eu escolhi aqui para comentar tem um pouco a ver com as ideias que eu tenho abordado nos últimos vídeos, tá ok? Começando com esse aqui, eu sei que é chato, mas eu vou colocar um pouquinho da minha voz de novo desse vídeo para comentar a respeito dessa questão abordada aqui, que eu quero esclarecer, tá? Eu deixei um tanto claro a questão de metáxia aqui no vídeo, mas a gente vai abordar agora de uma forma um pouco mais pontual. Obviamente que tem muita coisa a se comentar a respeito desse meu vídeo, mas eu vou, no decorrer do tempo, estruturando essas ideias de uma forma um pouco mais simples, né? E para que as pessoas que se interessaram por esse assunto e que consideraram isso para elas, né, introdutórios, possam melhorar o seu entendimento a esse respeito. Bom, então vamos lá. Deixa eu só colocar aqui. O qualitativo que se vê no movimento romântico, pós-iluminismo, carece de um fundamento e não meramente no infinito. Ou seja, o fundamento do romântico, à época, é o infinito. Mas aqui, como vemos, segundo Wagner, na verdade, o melhor fundamento seria no aspecto transcendente. Obviamente que quando falamos de Deus, da eternidade, falamos de um infinito. Mas alguns autores, só para deixar vocês situados aí, criticam essa ideia de que a moral deva ter um fundamento, principalmente num sentido transcendente. Entra aquela coisa do dilema de Eutifron, quando você pergunta se a virtude está acima dos deuses ou os deuses acima da virtude, assim a grosso modo falando todo aquele diálogo socrático. Mas a grande realidade é que dentro da esfera da tradição cristã, propriamente dita, existem várias elaborações filosóficas e teológicas a esse respeito. A que eu mais acho adequada é aquela que diz que a natureza de Deus já é isto mesmo. Então não há um dilema efetivo entre Deus e o bem. Como se o bem supremo estivesse fora de Deus e Deus tivesse que aderir ao bem supremo, ou como se Deus arbitrariamente criasse o bem de uma forma que ele pudesse, inclusive, não praticá-lo. Bom, isso segundo a exegese de alguns textos da própria escritura, se entende que Deus não pode negar a si mesmo e que logo essa realidade está inserida nele mesmo. Então, nesse sentido, Deus e as virtudes são uma coisa só porque é a natureza dele mesmo. Isso a gente pode abordar de uma forma mais profunda em outros vídeos, mas é só para deixar claro esse ponto. Daí o porquê alguém que fala do cristianismo apelará à ideia de que há necessidade de um fundamento para a moral. Não querendo se validar, por exemplo, daquela crítica kantiana que vai dizer que agora o cara só é moral na sociedade porque ele tem medo de ir para o inferno. Isso, sinto muito, mas é uma argumentação muito superficial à luz do que significa realmente falar de fundamento da moral em sentido transcendente. Porque isso depende da argumentação a respeito daquele mesmo bem supremo que em Platão tem uma, claro, uma conotação diferente da conotação cristã. mas que tem a sua conciliação na admissão de Deus como última instância da realidade. Ora, se Deus é a última instância da realidade, então, enfim, obviamente o bem supremo está fundado nele mesmo. Mas ele não fala do bem no sentido de arbitrariedade e nem ele mesmo está fora desse bem para se submeter a ele. Ele, na verdade, está relacionado à sua própria natureza nesses termos. Colocando natureza aqui de uma forma meramente pedagógica. Enfim, vamos continuar aqui. Ah, e só para deixar claro, né? Aqueles que criticam essa ideia de fundamento da moral na transcendência, o fundamento da moral em contraposição àquela visão dostoevskiana que vai dizer que, ah, se, nas palavras de Ivan Karamazov, que era um ateu ou agnóstico, como queira, mas para ateu mesmo, o Ivan Karamazov, personagem ali dos irmãos Karamazov, que é o livro do Dostoevski, vai dizer, assim, ele vai falar um monte de coisa, na verdade, mas fica claro que o que ele quer dizer é que sem Deus tudo é permitido, ponto. Justamente porque ele está concluindo que há necessidade de admitirmos um fundamento para a ética, tá? E nós sabemos que na pós-modernidade, dentro daquilo que foi desconstruído, o será também o fundamento da ética. E o que não implica que pensadores pós-modernos não tentem pensar de forma ética, tá? Mas que não necessariamente haverá um fundamento para tal. caindo, de novo, naquela ideia de protágoras, como eu já abordei aqui no próprio texto. E aí vem aquela crítica que adere ao Kant, a Hannah Arendt, por exemplo, ontem mesmo eu estava lendo um trecho do livro Entre o Passado e o Futuro, onde ela aborda essa questão e ela parece ter uma noção mais kantiana, propriamente, que não me agrada muito nesse sentido, já que Kant é aquele cara que fala da crítica da razão prática na admissão, portanto, da metafísica dos costumes e tudo mais. Então quando você fala de moral, no sentido horizontal, você está, e aí eu já não falo nem de Kant, eu falo mais do David Hume, apelando ao hábito e não necessariamente ao fundamento. Então aí fica uma coisa meio... Tudo bem, você tem um elemento de uma tradição anglófona, mas ao mesmo tempo, ainda assim, por mais que você fale do direito consuetudinário, você precisa admitir algo além, que é o fundamento para tal, num sentido, assim, ontológico mesmo, e existencial. Desculpa falar, mas essa imagem aqui é muito engraçada, né? Isso aqui é do vídeo do André do Moura, eu nem assisti, tá? Mas enfim, eu achei muito engraçada essa imagem aqui, meu Deus do céu. Praxe ideológica, é engraçado isso, né? Porque Marx, ele era contra as ideologias burguesas. Mas no fundo, o que promove o pensamento marxista hoje, ou neo-marxista, como queira, é justamente a ideologia, né? Vide autores como o Antônio Gramsci, que fala de introjetar-se sobre as ideologias burguesas para contaminar as correnteiras e trazer a visão. Por isso que eu falo que não é só marxismo cultural, né? Tem um elemento ali de neo-marxismo envolvido ou aparecendo, por exemplo, nessas universidades federais, como aqui em Brasília, no caso do Wilker. Mas, cara, é muito além disso, né? Aliás, eu achei interessante o YouTube, ele tá colocando agora as pessoas que foram citadas no vídeo, né? No meu vídeo aqui, eu achei bem interessante isso, ó. Esse aqui é o Jason Storm, ou Ananda, como queira. Aí eu citei o Karl Marx, citei o Hegel, aparece todo mundo aqui, ó. Tem o Doradorno, Platão, Schopenhauer, Kant, Nietzsche, Sócrates, Heráclito, Protágoras, Aristóteles, Habermas, Maquiavel, Caetano Mosca, o Michel Foucault, Joaquim de Filho. Cara, apareceu todo mundo, mano. A ferramenta do YouTube tá interessante, né? O Spinoza, o Descartes. Olha aqui, eu citei mais pessoas, tá? Por exemplo, aqui não tá aparecendo o Whitehead. Talvez porque a minha pronúncia não esteja muito certa, né? Pode ser isso, por isso que não apareceu. Ah, legal, legal, gostei disso, cara. Gostei desse negócio aqui. Vamos lá. Apesar desse pensador claramente progressista, né? Mas em termos metamodernos. Mas ele coloca isso dessa forma, que não se nega uma moral. Porque a tendência é pensar que o pós-modernismo, ele tá negando uma moral, se em relação aos interesses de um mundo melhor, o tópico do modernismo. Ele nega o fundamento da moral, que é uma desconstrução. Mas como eu disse aqui no vídeo, ele constrói sobre escombros. Então, não morre o pensamento revolucionário por conta de um determinado cinismo. E aí eu já acho que é uma coisa que é uma manifestação a posteriori da pós-modernidade. Porque eu já disse aqui, pós-modernidade não é tudo ruim. Porque se é ambíguo, você pode desconstruir coisas que de fato são narrativas erradas. E isso não será ruim em horas. Mas o problema é o vício na teoria crítica. O hábito vicioso de você criticar tudo até a destruição completa das coisas. Ou seja, você não tá construindo nada. E aparece um empreendimento da teoria crítica frankfurtiana, que é diferente, muito diferente, daquele empreendimento do Antônio Gramsci. O Antônio Gramsci tinha um fim, não vou dizer fim da história, mas ele tinha uma finalidade, uma expectativa, ele quer uma realização revolucionária para que algo aconteça e as coisas melhorem, por mais equivocado que ele esteja. Não é o caso necessariamente da escola de Frankfurt, que em sua perspicácia filosófica entenderá que não há de fato um fim da história, que a teoria crítica apenas vai ampliar as polarizações e vai ser, na verdade, uma desconstrução. E não sabemos o que essa total desconstrução irá levar ao mundo. Mas, bom, é interessante. Isso aí é a primeira geração da escola de Frankfurt. Não necessariamente a segunda. Iluminismo. Mas, no fundo, o postmodernismo também já representa ele mesmo, não sendo, portanto, um bloco monolítico, evidentemente, certos interesses, certas morais ou outras morais como queira. Isso aí é fácilmente constatado, eu já tinha mencionado isso em vários outros vídeos. É uma moral sobre moral, mas que não se apega ao fundamento, o que é uma completa aporia, inclusive. Mas, enfim, há um pluralismo. Só que esse pluralismo, ele não necessariamente é um pluralismo de ideias. E é curioso pensar que a tentação de muitos agentes... Agradeço muito ao comentário de vocês, comentando aqui, vocês ajudam muito. Então, agradeço a todos aí que comentaram, tentei responder na medida possível a todos. Esse aqui é um comentário novo, que eu não tinha visto, mas obrigado, eu, Marcelo, todo mundo, tá? Que comentou, que discordou, que concordou, enfim, as opiniões que deixaram, tudo isso eu li, gostei. E agradeço muito a vocês aí por ter me ajudado. Porque sempre que você comenta no vídeo, você está, na verdade, ajudando aí na divulgação também, segundo o algoritmo. Os pós-modernos, ou intelectuais orgânicos, no sentido crítico, e aí eu não vou nem chamar isso aqui de marxismo cultural, não. Não estou chamando isso de marxismo cultural. Eu estou chamando isso de pura prática do pós-modernismo, que é a desconstrução. Então, você também tem uma moral subjacente aí, que é, segundo a maioria hoje, eu acho que é... O colonialismo, eles cospem a torta e a direita. Um anti- parece muito forte. A tese colonialista, ou assim, anti-colonialista, melhor dizendo, é algo muito forte, cara, na narrativa ideológica da esquerda, nas universidades, tá? Eu não estou dizendo que tudo que é relativo a uma crítica ao colonialismo é errado. Pelo contrário, muita coisa é certa, né? Você criticar certos exageros eurocentristas do passado. Mas tem algumas coisas ali que abarcam um foco errado, ao ponto de eles julgarem isso pior do que foi o totalitarismo do século XX. Mas é um ponto que eu pretendo discutir bastante nos meus próximos vídeos, tá? Porque quando o cara fala que é anti-colonialista, boa parte deles não falam daquele neocolonialismo que existe, por exemplo, na China em relação a outros países aí do terceiro mundo. Isso eles não falam. Acho que, em matérias mais específicas, você tem que falar sobre isso. É óbvio, não estou negando que se deva falar sobre colonialismo e em crítica ao colonialismo. Mas o problema é quando você engendra quando você interage com uma agenda já pré-disposta que eu deflagro aqui nesse vídeo e que implica você tornar qualquer coisa em colonialismo. Até palavras, né? Como esse autor aqui, ele vai mencionar que a palavra religião é uma palavra muito mais secular do que propriamente religiosa e que tem problemas porque é causada, inclusive, pelas intromissões protestantes. E aí você começa a pisar em ovos e achar que algumas palavras são já fruto da colonização e, portanto, você deve rejeitá-las. E você cria não só um racismo estrutural, quer dizer, a narrativa, na verdade, não é o racismo, porque eles são antirracistas, com razão, nesse ponto. Mas eles criam a narrativa de um certo racismo estrutural que está até na linguagem. E daí aquele vídeo que eu fiz sobre racismo estrutural, que eu explico isso, o quanto é problemático você dar entonação a uma revolução linguística. Porque a revolução linguística está no seio da mudança de mentalidade. ou, se você quiser entender doutrinação, para mim, vai um pouco além até de doutrinação. É um negócio gravíssimo. Quando você fala de revolução linguística, você está lembrando de distopias, não de um conserto para com os erros do passado. Distopias como a do próprio George Orwell, no seu livro 1984. Ali você tem uma revolução linguística, mas que beneficia uma determinada elite. Então, vamos lá. Você vai ouvir essas palavras. Tem muitos problemas. Enfim, a negação do pluralismo de ideias, mas a admissão do pluralismo desde que esteja dentro das asas do pós-modernismo. Para a ironia e para a desconstrução, de modo a confrontar um fanatismo moderno. Então, por um lado, é interessante a crítica pós-moderna, mas não estou jogando forte, tempo pós-terrativa. No metamodernismo, esse pluralismo e essa ironia são empregados para confrontar. Então, tem uma entidade de tanto, é digmática, por exemplo, como ele se comporta em sociedade. Então, é a tentativa de descrever, de fazer uma leitura. Ao passo que a ironia pós-moderna é inerentemente relacionada com a apatia. Então, a tendência pós-moderna é lirismo. Não tem muito o que dizer. É. Mas é engraçado, porque aí a gente está vendo um hiper-modernismo que... Eu poderia até chamar isso, talvez, de hiper-pós-modernismo, que é um pós-modernismo mais acentuado, mais aguerrido e efetivamente militante. Mas que tem uma intencionalidade. Ora, se isto representa o metamodernismo, então, meu amigo, a coisa é mais perigosa do que se pensa. Porque aqui eu coloquei o metamodernismo em termos acadêmicos na visão de diversos autores. Mas isso não é uma unanimidade, não é um bloco monolítico. Alguém pode entender metamodernismo no sentido de ampliar as polarizações que existem na sociedade ao ponto de se tornar um hiper-pós-modernismo. O que não representaria necessariamente o próprio metamodernismo que fala de metáxia, de tensão, até no sentido voegeliano, do Erich Wagen. Então, bom, por isso que eu entendo o metamodernismo de uma forma muito mais acadêmica e não apenas em transformar o pastiche em uma coisa mais acentuada. Porque se for isso, nossa, aí é triste. A tendência pós-moderna é nilismo, porque na medida que desconstrói tudo não tem fundamento. Então é redução, nilismo, porque não serve a redução de tudo ou nada. Aqui temos um vislumbre da distinção filosófica entre Schopenhauer e Nietzsche. Pelo passado, totalmente. Então, o que é o hiper-pós-modernismo porque são as pessoas que te assistem. Eu prometo que vou liberar esse artigo logo, logo. Eu estou sem tempo. Eu tenho que trabalhar também para pagar as contas. A ironia, portanto, eu coloco aqui socrática e tinha um grande... Poderia ser colocado aqui pelo menos... Bom, a vida de Schopenhauer mento naquilo que lhe diz a negativa é que se estranho, extraordinário, paradoxal, respectivamente. Note que a atopia encontra a atopia que, de novo, representaria a atopia e a magnetização do escadão. Isso. A questão de atopia e a utopia. Porque pode confundir um pouco, já que a utopia você tem o emprego da palavra também no sentido de nenhum lugar. Mas o A aqui é uma negação do atópico, tá? Então, você tem o topos, um lugar, um local, digamos assim. Então, um não lugar, um não local. Bom, um não local e aqui a utopia que significa também nenhum lugar. Poderia ter confundido. Então, deveria ter deixado uma nota sobre isso, mas eu acabei deixando aqui no comentário. Então, para aqueles que se interessaram e não leram o comentário, eu vou ler aqui para vocês, tá? Para a gente já passar para o outro vídeo, senão vai demorar muito. Então, vamos lá. Adendo. A diferença entre atopia e utopia está no significado e na aplicação de cada termo. Embora ambos tenham em comum a ideia de algo que se encontra fora ou além de um lugar, no sentido de, podemos até colocar aqui, nenhum lugar, será, porém, em conceituações distintas ou num contexto diferente. E aí, no decorrer aqui do artigo, eu menciono isso. Mas aqui está mais pontual. Só para esclarecer, atopia é um termo que tem uma origem grega, significando fora do lugar e sem lugar definido. Mas podemos falar, no sentido mesmo da negação aqui, de não lugar. Usado para descrever algo ou alguém que não pode ser categorizado, tá? E aí, é estranho ou escapa as classificações convencionais. Então, se você fala de alguém em sentido atópico, você está falando da tensão que há no sujeito que vive na sociedade, mas que também tenta transcendê-la. E aí, abarca também o homem em sentido biológico e nosso ser em sentido até mesmo pautado numa espiritualidade. Há essa tensão que é muito clara na metáxia no sentido do Eric Wigling, já que ele está admitindo a transcendência, tentando escapar da imanetização do escatom que ele identifica na história do pensamento humano, mais precisamente nos grandes filósofos da modernidade. Já a utopia significa literalmente nenhum lugar ou lugar existente. Então, quando você fala em imanetização do escatom, você está pensando em vários autores, dentre eles, por exemplo, os socialistas franceses que pensavam num mundo diferente do que eles viam e desconstruindo certas ideias pautadas na tradição, como, por exemplo, a estrutura familiar da célula máter da sociedade. Muitos falavam de falanstérios, de lugares, de comunidades, as pessoas viveriam de um outro modo. Platão mesmo chega a falar sobre isso na sua obra República. Então, Platão também fala de uma certa utopia, mas ele também coloca elementos pragmáticos, então, até que ponto a ideia de Platão era utópica, até que ponto ele queria ou pensava naquilo como uma certa realização, é algo questionável. Muitos criticam o Karl Popper justamente por pensar Platão em termos de uma mudança estrutural efetiva na sociedade, não só num raciocínio puramente filosófico. São questões que a gente pode discutir outra hora. Mas, já a utopia significando nenhum lugar ou lugar inexistente, porque também no sentido de utopia você está jogando aqui o existente, melhor dizendo, para o futuro. O futuro não existe ainda, a não ser que você admita um amálgama temporal da teoria B do tempo, alguma coisa do tipo. Mas, consideremos que o futuro não existe ainda. Então, se você fala de um lugar inexistente no presente, mas existente no futuro, bom, esse conceito foi popularizado por Thomas More, como vocês já sabem, na sua obra Utopia, na qual descreve uma sociedade ideal imaginária que não existe em lugar nenhum. Assim sendo, quando tomamos o termo atopia, não estamos falando de um lugar físico propriamente, donde esse não lugar não é o mesmo de nenhum lugar, no sentido do autor do Thomas More. A relação entre atopia e utopia está na ideia de fora de lugar ou além do comum, tá? Mas, com diferença de ênfase, atopia lida com o que é estranhamente presente e indescritível dentro da realidade, algo ou alguém que existe, mas não se encaixa nas categorias conhecidas e não tem onde reclinar a cabeça, no sentido, por exemplo, que eu citei no vídeo, das palavras de Jesus, que é uma figura assim, que vivia na tensão da sua vida humana, mas da sua espiritualidade, missão divina. Alguém poderá colocar atopia em termos progressistas? Sem dúvida nenhuma. Isso aí, de fato, acontece. Mas eu estou colocando aqui, de novo, o sentido da metáxia, na tensão que há dessa relação, certo? Enquanto utopia trata de uma realidade ideal que está fora do nosso mundo e não é realizável nas condições presentes, mas serve supostamente, digamos assim, como justificação para o sacrifício de si, dos inimigos da causa, quando você joga toda a transcendência no futuro. Então, não há mais transcendência para uma visão puramente materialista que nega, inclusive, o idealismo nos termos hegelianos. Você tem a inversão idealista em Feuerbach, admitida em parte por Marx, e Marx, então, falará da dialética num sentido não idealista, certo? mas onde o espírito absoluto, ele se concretiza na realidade imanente, daí o porquê podemos pensar Hegel no sentido de que o dever seria uma última instância da realidade, a não ser que você admitisse um parenteísmo em Hegel, uma questão tanto controversa, certo? Mas no caso aqui do materialismo, a coisa é muito mais acentuada porque agora as contradições estão dentro dos partidos políticos ou da busca por hegemonia de poder e aí você tem uma guerra em todas as instâncias quando você vê o fenômeno da guerra híbrida bom, lá atrás você já tem uma dimensão mais crítica que começa a ser desvelada quando o Marx pensa as ideologias como aquelas cortinas de fumaça que encobrem a realidade que ninguém quer falar que é das relações econômicas de exploração então tudo fica nivelado numa tradição burguesa a religião é nivelada a tradição burguesa a política as escolas a filosofia etc, etc, etc aí ele fala vamos parar de contemplar e vamos agir na sua famosa praxis ora entendemos aqui que nesse caso há uma acentuação na imanentização do escatom e que isso evidentemente ganha novos contornos nas reformas estruturais de outros pensadores marxistas e não marxistas isso vai se modificando há muita briga entre eles também sobre isso mas quando você chega em Gramsci você já tem essa admissão de se infiltrar na ideologia pra evitar a violência leninista ou seja mais ao mesmo tempo você é violento no sentido de fazer revolução no âmbito da sociedade pelas suas ideias os intelectuais orgânicos até um adendo porque eu usei orgânico nesse vídeo no sentido também de pensadores não burocráticos que necessariamente não dependem ou que na verdade não dependem de diplomas para simplesmente pensar a realidade claro que você ter um diploma é super importante não é porque você tem ideologiação em universidades que você não vai estudar porque se você souber filtrar é muito interessante você ter um diploma que você está exercitando afinal de contas o seu intelecto à luz daquelas matérias você pode também aprender muita coisa de fora fazer uma síntese muito interessante então eu não estou dizendo que você não tem que estudar que você não tem que ir para a faculdade como falam alguns radicais não é isso mas eu estou dizendo que você precisa ter uma noção dessas realidades mas o fato é que na medida que você tenha essa perspectiva mais crítica a respeito do que está acontecendo no mundo de fato e na admissão até de uma tal teoria das elites um elitismo voraz que prega a ascensão das classes mais baixas bom aí você fica um pouco mais atento e percebe que a coisa também não se reduz apenas ao marxismo cultural é uma coisa um pouco mais ampla nessa parte aqui na filosofia especial em obras de autores como o Bates e o Derrida a atopia se refere algo que escapa convenções e que não pode ser fixada em uma definição rígida então nesses termos também fica bem claro dentro de um pensador como o Derrida que era um cara que convenhamos está amplamente vinculado aqui à perspectiva mais pós-moderna digamos embora possa haver alguma controvérsia quanto a isso acredito que sim no entanto admitindo uma perspectiva atópica importante para uma visão metamoderna e se ampliarmos isso poderemos achar que um conceito interessante mas que se mal aplicado poderá nos levar a confundir as coisas não entendendo o que significa o real pluralismo que é o de ideias bom acho que já ficou bem claro esse ponto vamos partir aqui para o próximo vídeo senão vai ficar muito grande novamente essa disposição de divulgação filosófica que eu proponho aqui toda semana tem semana que eu não consigo nem postar falta de tempo mas vamos lá agora vamos voltar aqui para o argumento do pirula é uma questão mais relacionada ao debate à existência de Deus então isso aqui também fala muito com o que eu tenho divulgado nos últimos vídeos então eu resolvi comentar isso também então vamos lá deixa eu só voltar um pouco eu não vi esse vídeo inteiro então eu só vou comentar um trechinho aqui então se ele respondeu alguma coisa que eu escrevi aqui abaixo que eu vou ler para vocês aí fique à vontade para comentar aí embaixo depois eu vou assistir esse vídeo completo ainda vamos lá ele já está falando que ele fez um vídeo de meia hora explicando isso bem ou mal eu respondi um pouquinho isso no meu vídeo 18 que para mim faz meia hora que eu respondi mas para você deve fazer algumas semanas desde que eu postei o vídeo 18 da série aqui então eu falo sobre a questão de tudo começar de uma maneira muito simples ficando mais complexo então a complexidade em si ela é totalmente explicável a partir de um princípio simples você pode levantar uma hipótese de que as partículas foram criadas de que as leis da física foram criadas com uma intenção de maneira intencional por uma força tal não sei o que então aí é um ponto importante as leis da física mas você não precisa de uma intervenção criadora a partir do momento que essas partículas existem e de que será que ele concordaria com o Whitehead sobre a hipótese de que as leis da física sejam elas também emergenciais é só você ter material espaço e tempo tá é um apelo ao tempo então é um apelo também a probabilidade e quanto é o suficiente eis a questão o quanto é o suficiente porque segundo a cosmologia atual ainda que se possa se valer de outras hipóteses se admite que o universo teve um início tá então será que três acho que aumentaram a idade do universo recentemente por conta da das imagens do James Webb então você colocaria sei lá 15 bilhões de anos até mais que isso pro universo daria conta pra que houvesse essa organização no universo ao ponto de chegarmos ao estado de existir vida essa aqui é a alegação da brutalidade da matéria que responde a tudo assim o pirula talvez não conheça nenhum conceito de forma ou se conhece talvez não tenha entendido o que significa então tudo é explicado por massa e energia matéria bruta e tempo e espaço evidentemente só a partir de princípios simples e a complexidade vai aumentando e aí isso entra na questão do Odair de por que afinal a gente não leva em conta a hipótese de Deus do ponto de vista científico pra responder a essa origem das partículas das leis da física e tal não sei o que pois bem ele falou eu fico pensando o que é a hipótese de Deus no sentido científico porque se você fala sentido científico você está falando no sentido imperiométrico ou seja no sentido empírico e no sentido matemático então bom daí você já está reduzindo toda a realidade a noções puramente matemáticas e empíricas e você não pode pensar fora dessa caixa pra mim é problemático evidentemente porque você está na verdade castrado de outras realidades você está na realidade castrado de outras visões que tornam a coisa muito mais ampla uma coisa muito interessante ele falou que a impossibilidade de Deus como é que foi que ele falou o fato de não se ter 100% de certeza sobre a inexistência já não seria um indício da possível existência pois bem de fato se você põe digamos assim 1% de chance de Deus existir você coloca vai 0,01% de chance de Deus existir primeiro que esse cálculo nem pode ser feito como é que você faz esse cálculo me explica aí você que é um cientista que está na esteira da emperiometria e explica como é que você faz o cálculo de que existe apenas 1% de chance de Deus existir é um argumento claramente retórico que ele tirou da cartola hipoteticamente isso é um indício de possibilidade de existência afinal de contas não é zero então de fato essa sua primeira frase ele não está lidando com os argumentos a respeito das provas da existência de Deus que é o argumento que eu tratei por exemplo no meu penúltimo vídeo ele só está respondendo algumas insights das pessoas que seguem o canal dele é uma obviedade se você não tem 100% de certeza da inexistência é porque existe uma possível existência a grande questão dessa frase aqui é a palavra indício o indício significa evidência e uma evidência ela precisa ser constatável e demonstrável através de ferramentas que a gente possua você não ter certeza de algo que ferramentas você quer provar que Deus existe no ponto de vista empírico de novo ele está limitando por exemplo a capacidade que nós temos de conhecer ou de investigar a realidade ele está delimitando isso apenas talvez ele até contraponha essa ideia mas me parece que ele está delimitando isso apenas a estrutura de como se faz ciência ou seja no sentido emperiológico empírico e também matemático fora disso você não consegue conceber nada da realidade então é obviamente que é uma narrativa positivista não é um indício do oposto é uma possibilidade e uma possibilidade uma probabilidade não é um indício indício então mas é justamente por probabilidade que você fala da existência do próprio universo porque o que te faz pensar que existe um universo que tem constantes universais e que existe justamente por conta dessa organização que deveria ser maior no seu início do que no seu fim se apelarmos aqui a segunda lei da termodinâmica que fala da entropia ora se as coisas estão se desorganizando se supõe que elas eram mais organizadas no seu início do que no seu fim eu sempre deixo aqui uma fala de um documentário que eu achei muito interessante vou reportá-la aqui pra vocês que é isso aqui que eu já tinha citado no vídeo do Stephen Hawking olha que interessante é uma fala de um documentário lá do do History deixa eu ver aqui não é do History é outro lugar é o History que fala assim adivinamos-nos com a beleza e a majestade do mundo natural as árvores do céu a beldade de um povo do sol é incrível a sua majestade mas como criar sentido pra tudo isso essa é uma pergunta filosófica precisamos ler o subtexto o culto da natureza e aí das relações matemáticas admitamos então uma perspectiva puramente científica nesses termos e que ela se apoia formando uma espécie de mundo e aí quando eu falo aqui de imperiometria eu não estou negando a ciência matemática a geometria a imperia não estou negando a ciência propriamente dita estou dizendo que ela aponta pra coisas muito maiores só isso por isso que eu não sou cientificista e alguns veem isso mas mesmo sem levar em conta a crença em Deus a maioria dos cientistas crê que parece haver um código cósmico de fato não é o caso do Pirula tudo no universo é determinado pelas forças fundamentais da natureza consideremos aqui o poder dessas forças que se caracteriza por números chamados constantes fundamentais tão sensíveis que se mudasse um pouco o que fosse o universo que conhecemos não existiria esse é um ponto que a gente precisa deixar bem claro por exemplo se a taxa de expansão isso na admissão da teoria do Big Bang há outras teorias vocês já sabem disso mas enfim se a taxa da expansão do universo logo depois do Big Bang tivesse mudado em um quintilhão olha só o Pirula falou de probabilidade um quintilhão é seguido de 18 zeros desde que o mundo existiu o planeta Terra existiu você já viu um castelo de areia se formar sozinho um simples castelo de areia pode ser aquilo ali parece um castelo de areia mas eu estou falando um castelo de areia perfeito com os mínimos detalhes acho que ninguém viu isso se formando sozinho se formou depois que o homem passou a existir e uma criança de 12 anos criou um castelo de areia pois bem bom isso em termos de probabilidade o universo continuaria a se expandir ou cairia em si mesmo e nada disso que vemos seria possível para ilustrar como um em um quintilhão é uma quantidade muito pequena é absurda imagine todos os grãos de areia de uma praia aliás imagine todos os grãos de areia de todas as praias do mundo esse número é provavelmente mais ou menos um quintilhão todos os grãos de areia de toda a praia do mundo e se essa areia toda representasse a taxa de expansão do universo depois do Big Bang ou se você admitir aquela teoria do do Penrose de que o universo se expande a grosso modo ele mais ou menos se expande se contrai ou seja de vários universos em ciclos infinitos bom quantos grãos de areia precisaria somar ou tirar para destruir o universo para que ele nem começasse a existir assim digamos de forma ordenada se você tirasse um grão de areia de todos os grãos de areia das praias que existem eu não estou falando do grão de areia estou usando o grão aqui como exemplo é o que o documentário faz ou seja tirar um de um quintilhão seria necessário essa precisão para que nós estivéssemos aqui essa precisão que a gente está falando não é uma coisinha assim do tipo eu vi lá uma pedra que se parece com o rosto humano em Marte logo alguém criou um rosto humano em Marte não é disso que eu estou falando eu estou falando disso aqui aí o pirula vem falar de probabilidade em que termos mas apesar de o Big Bang estar perfeitamente calibrado se na admissão do Big Bang a vida inteligente jamais teria se formado se a matéria tivesse se espalhado por igual no universo se tivesse sido uniforme se você falar de um universo homogêneo isotrópico uniforme bom se o universo tivesse se formado por igual no universo tivesse sido uniforme não teria havido partes maiores que gravitaram para formar estrelas e galáxias então precisamos de pequenas irregularidades esse é o ponto pequenas irregularidades isso aqui macula um pouco essa ideia de emergencialidade do cosmos você precisa de pequenas irregularidades na distribuição da matéria pelo universo se elas tivessem sido muito menores estrelas e galáxias não teriam se formado e se tivessem sido muito maiores tudo teria entrado em colapso em buracos negros de acordo com os cosmólogos atuais não só a cosmologia mas a física propriamente dita então bom é uma coisa interessante de se pensar certo no mínimo e aí quando você se volta aqui ao pirula ele está falando de vamos voltar um pouquinho probabilidade através de ferramentas que a gente possua você não ter certeza de algo não é um indício do oposto possibilidade uma possibilidade uma probabilidade não é um indício indício é quando você tem algo palpável ou porque você não sabe explicar porque que não é 100% então você tem sei lá uma anomalia em alguma coisa lá no universo que você fala cara tudo está sendo muito bem explicado por uma teoria que a gente tem mas tem essa pequena anomalia que não é explicada isso é um indício não é isso que acontece com Deus por quê aí eu vou completar a sua leitura se para ciência não existe pergunta que não possa ser feita por que é irrelevante a possibilidade da existência de um criador e a grande questão é a natureza deste criador e as limitações da ciência a natureza do criador como um mecanismo a natureza do criador não pode ser como que ele interagindo de dentro e não de fora de explicação da realidade e aí eu vou agora para o terceiro comentário porque é o terceiro comentário que vai me ajudar a responder essa sua pergunta e esse terceiro comentário foi feito por um ateu por um ateu chamado Arthur Gomes Souza 2540 vamos ler a pergunta dele ateu nível 7 perguntando ao ateu nível 6 aí para quem não sabe eu tenho que explicar eu fiz um vídeo um tempo atrás explicando a diferença entre agnóstico e ateu e porque eu sou os dois eu sou agnóstico e ateu e eu comento lá de uma barrinha graduada que o Richard Dawkins publicou no Deus um Delírio que vai de 1 a 7 se você quiser assistir um vídeo sobre agnosticismo um vídeo não um podcast eu ouvir um podcast eu tenho no meu canal sou crã em podcast sou crã com N de navio no final e eu falo muito sobre a ideia de agnosticismo e acognosticismo e eu deixo claro um ponto ali bem evidente de que dessa incompatibilidade por exemplo com o ateísmo e o agnosticismo são coisas diferentes ele está se colocando aqui com os dois vamos lá 100% de crença em Deus e 7% é a certeza de que Deus não existe então nessa barra gradual aqui entre o 1 e o 7% você teria os níveis de ateísmo ou de teísmo digamos assim a partir da metade dessa barrinha você estaria mais propenso a não acreditar em Deus do que acreditar então o nível 6 seria aquele que você vai dar uma certeza de 99% de que Deus não existe mas tem aquele 1% ali que você coloca como um princípio de honestidade científica digamos assim é o que o Dawkins fala tanto que o Dawkins fala que ele está no nível 6 ele não está no nível 7 porque por uma questão científica você não pode afirmar objetivamente que Deus não existe mas você pode simplesmente duvidar absurdamente da proposição da existência dele por isso que coloca ateu nível 6 e ateu nível 7 aí continuando a pergunta do Arthur aqui você se diz ou dizia um ateu agnóstico ou ateu fraco ou um ateu nível 6 eu me considero tão ateu quanto você nesse sentido eu só não afirmo que eu sei o que eu não sei mas de crença em Deus a minha crença em Deus provavelmente é tão forte quanto a sua nenhuma então eu não acredito em Deus ponto é nenhuma implica zero isso aí é sim ou não agora eu sei que Deus existe aí é outra barra aí é outra coisa agora eu entendi e pro bem então é uma questão óbvia ele tá colocando como uma questão de fé no sentido negativo certo é óbvio ele não pode afirmar com 100% de certeza assim como o Dawkins falaria não pode afirmar com 100% de certeza então tem um um elemento vou dizer que tudo é uma questão de fé negativa mas tem esse elemento da fé negativa que não pode ser desconsiderado descartado da explicação eu vou manter aí a sua colocação porque de fato se você for usar o sistema de barra graduada do Dawkins que eu não concordo mas se você for usar o sistema de barra ele tá querendo quantificar a crença que ele tem na não existência de Deus aí você coloca lá que eu tô no nível 6,8 digamos assim quase chegando no 7 mas que de fato eu me mantenho com essa agnose digamos assim porque eu não tenho como saber mas tudo bem nos explicamos aqui agora finalmente vou ler sua pergunta a minha pergunta é você também se diz agnosticismo ele diz que você não pode conhecer a Deus porque Deus é incognoscível tá então só por aí você já não tá falando da mesma coisa que necessariamente mas tudo bem você pode ter N formulações a respeito de agnosticismo cognoscível não implica que ele não exista os homens fantasmas ou até o papai noel se não qual a diferença pra você e aí você que está assistindo vai se perguntar Pirulo o que que essa pergunta tem a ver com as outras duas meu Deus do céu o que que você tá fazendo você tá misturando todas as bolas você tava falando de Deus agora vai falar do papai noel cara mas eu tinha separado uma parte aqui que era outra coisa vou ter que voltar pessoal peraí vamos lá acho que tava mais no começo eu vou assistir esse vídeo inteiro eu prometo é que eu não vi tudo ainda o meu posicionamento eu não falo em nome de ninguém eu só comentei uma coisa que ele falou no comecinho que tá aqui ó tá vamos ver homem dos ateus nem nada disso tá bom e pois bem separei aqui três perguntas que na verdade são da mesma linha de raciocínio então eu vou ler elas na sequência aqui na verdade eu vou ler duas primeiro e depois eu leio uma terceira e já dá pra vocês sentirem aí a pegada do assunto e já começa a minha resposta então vamos lá deixa eu ler Davidson Pinto 6733 não seria muita soberba ou ignorância do ser humano o qual tudo que conhece ao redor foi criado por algo que ainda não tem capacidade de ver se existe vida na estrela mais próxima concluir que não existe um arquiteto de tudo se a ciência é provar o desconhecido e entender o que não compreendemos o que impediria que nossa viva ignorância não seja capaz de entender e provar a existência de Deus no futuro assim como ocorreu com o terracentrismo darão risadas das justificativas usadas é no caso ele está falando do geocentrismo ou seja a terra no centro do universo em contraposição ao heliocentrismo que seria o sol no centro e não do universo do sistema solar no caso é mas o Copérigo não estava falando do sistema solar meu amigo então o geocentrismo está errado eu entendi então eu vou ler agora outra pergunta o Daír Manzoni o sol nem é o centro do sistema solar pra quem não sabe sim o sistema de massa pergunte ao ateu será que o fato de não se ter 100% de certeza sobre a inexistência de Deus já é um indício da sua possível existência se para a ciência não existe pergunta que não possa ser feita porque então é irrelevante a possibilidade da existência de um criador parece contraditório tá eu provavelmente vou começar por essa porque ela está um pouco mais genérica e me permite chegar depois na resposta do Davidson eu vou dar uma contextualizada antes de ler o terceiro comentário eu peguei esse comecinho vamos ver o que vai fazer basicamente essas duas pessoas estão tratando da hipótese é um pouco o negócio de tudo é muito complexo pra existir sem Deus pelo menos a do Davidson é o que acabamos de ler aqui por essa linha é um pouco complexo olha só gente é um pouco complexo tá olha só isso aqui de considerar a hipótese de Deus porque a ciência não considera a hipótese de Deus nem ou mal eu respondo o que acha que ciência a ciência não é uma uma coisa personificada a ciência é feita por um monte de pessoas um monte de pessoas podem falar coisas diferentes muitos cientistas consideram sim a existência de Deus mas eles não se limitam ao método científico pra falar disso simplesmente é essa questão ele fala a ciência não considera não não é porque a ciência não considera que ela logo descarta é porque ela não tem meios ferramentais pra falar disso isso ele não diz respondi um pouquinho isso no meu vídeo 18 que pra mim faz meia hora que eu respondi mas pra você deve fazer algumas semanas desde que eu postei o vídeo 18 da série então eu falo sobre a questão de tudo começar de uma maneira muito simples e ir ficando mais complexo então a complexidade em si ela é totalmente explicável a partir de um princípio simples você pode levantar uma hipótese de que as partículas foram criadas de que as leis da física foram criadas com uma intenção de maneira intencional por uma força mas você não precisa de uma intervenção criadora a partir do momento que essas partículas existem esse era o ponto que eu peguei aqui da fala dele que eu tentei destrinchar na minha visão sobre esse assunto não é uma resposta direta ao vídeo porque como eu falei eu não vi até o final mas é uma resposta à luz da ideia de que apenas a matéria bruta e tempo suficiente seria possível haver toda a complexidade que existe no universo vamos lá só uma coisa relativo a sua primeira resposta especialmente dentro da tradição aristotélica quer dizer não ele mas eu falando dentro da tradição aristotélica a simples existência de partículas e energia não basta para explicar a inteligibilidade das coisas olha só além da matéria seja no sentido antigo ou moderno há uma dimensão formal ou organizacional que confere inteligibilidade e direção a ela assim não há só matéria e energia mas também leis físicas e por assim dizer inteligibilidade a priori porque a lei física é que dá estrutura ao universo para que haja então interações que possibilitem a complexidade do mundo corpóreo quando eu falo mundo corpóreo estou me remetendo àquela nomenclatura dada pelo Wolfgang Smith em contraposição ao subcorpóreo e às partículas batônicas o mundo real seria o mundo corpóreo porque ele já é matéria informada não só aquela matéria em estado primo ou seja matéria prima no sentido de que é pura potência não é pois a inteligência do homem que é maior não é pois a inteligência do homem que é a maior evidência da existência de um deus intencional ou seja a inteligência do homem se trazermos isso para o campo puramente materialista pensando a consciência como um subproduto como enfim algo que emerge também nem vou entrar nesses termos porque eu também não acredito que a consciência seja um subproduto um epifenômeno mas tudo bem não é pois a inteligência do homem que representaria essa complexidade mas a consciência entre a coincidência melhor entre inteligência e inteligível esse é o ponto as coisas que existem no mundo são inteligíveis por isso que o empreendimento científico passou a existir para quem não sabe no iluminismo a maioria das pessoas eram deístas acreditavam em deus ainda apesar de macular aquela ideia medieval a respeito de deus no sentido escolástico nem necessariamente só bíblico mas da tradição escolástica bom no iluminismo você já tem uma noção mais de deísmo de um deus que cria e deixa as coisas acontecerem mecanicamente então quando uma pirula fala que tudo pode ser resolvido de forma mecanicamente ele está dentro da tradição mecanicista ainda não necessariamente ele precisaria estar dentro dessa tradição mas ele está e nós sabemos que o mecanicismo ok vamos continuar porque eu bati no fio aqui do USB o microfone USB ele desconectou e parou a gravação então vamos continuar aqui acho que eu parei onde que eu parei velho acho que foi aqui né ora matéria em estado primevo como na filosofia clássica é considerada não foi aqui que eu parei velho foi aqui não acho que foi mais ou menos aqui não é pois a inteligência do homem que é maior evidência da existência de um deus intencional mas a coincidência entre inteligência e inteligível de onde se prevê ordem aquilo que enfim pressupõe o exercício da ciência pois se tudo fosse caos nada seria cognoscível mais do que isso se tudo fosse caótico coisa que nenhum materialista defende né como o próprio Lula falar da complexidade não haveria sequer estabilidade considerando a estabilidade do universo há mais de 13 bilhões de anos o universo é uma condição complexa uma estrutura que se sustenta porque é efetiva e ordenada então se você fala que o universo parte do simples ao complexo você tem que explicar porque deveria existir mais ordem no início do que no fim porque o universo está se desordenando considerando tudo que foi dito aqui por exemplo nessa ideia de constantes universais admitido pela ciência inclusive mas não que eles admitam Deus por conta disso aí vai depender de autor para autor porque se você falar a ciência diz assim como eu já tinha mencionado é uma coisa é uma metonímia a ciência não fala nada assim o que é a ciência é feito por um monte de pessoas uma pluralidade de agentes e quem fala é a pessoa ela pode falar em nome do método científico ou além do método científico mas falar além do método científico não implica negá-lo há no cosmos poém como disse Hegel a interação de ser e nada devir então devir significa movimento corrupção geração e corrupção mas movimento não no sentido newtoniano algo muito mais amplo como é movimento em sentido grego antigo este nada é necessário explicar não é um nada absoluto pois agora declinando de Hegel não que Hegel seja a favor da ideia de nada absoluto Hegel é contra a ideia de nada absoluto dizendo que a admissão de nada absoluto no sentido parmenídico porque tudo é ser implicaria no panteísmo e aí ele diz que o cristão que adere mais ou menos isso ele fala nas palavras ali do filósofo alemão idealista que uma vez que você fale de um nada absoluto você está negando ex nihilo pelo menos nos termos cristãos ainda que Hegel fosse contraditório a essa ideia mas o fato é que ele está dizendo precisamos negar o panteísmo de Espinoza e o panteísmo também é amparado na escola aleata lá na antiguidade grega em Parmênides então ok Hegel está falando de um nada que está já na estrutura do ser digamos assim e podemos pensar aqui na distinção entre nada relativo e absoluto porque essa distinção é que tem que ser feita na esteira agora de Aristóteles e não de Hegel que admite o devir em outros termos porque para Aristóteles o devir existe mas não nos termos hegelianos como estrutura da realidade que é a ideia de síntese onde o absoluto está aqui isso na tradição idealista mesmo se resolve digamos assim na finitude o infinito no finito ora a matéria em estado primevo como na filosofia clássica é considerada indeterminada ou potencial assim como podemos supor na mecânica quântica e carece de um princípio de organização intrínseco apontando uma ação extrínseca como nos revela o Wolfgang Smith em sua obra Enigma Quântico foi o que eu abordei no penúltimo vídeo falando sobre o argumento cosmológico melhor dizendo o argumento cosmológico e o Enigma Quântico a obra que disse o autor apenas com a forma o princípio que a estrutura organiza e direciona as realidades corpóreas falando de corpóreo em contraposição ao subcorpóreo pode permitir a existência de um mundo corpóreo sobreposição do mundo subcorpóreo ou seja o mundo corpóreo é um mundo onde a matéria já está informada e o mundo subcorpóreo podemos pensar em estruturas mais simples assim partícula e energia por si só não podem explicar a complexidade e ordenação das coisas no mundo pois falta a elas um princípio que explique suas interações finalistas ainda que se apele a ideia de emergencialidade no sentido até da filosofia do processo o que estrutura a emergencialidade não é emergente a não ser que você venha aderir a ideia do Whitehead que vai colocar as leis físicas elas próprias como algo emergente uma ideia um tanto controversa mas também não se resolve muito bem porque ainda assim você vai precisar do inteligível para a resolução da complexidade certo ou até mesmo o apelo metafísico a multiversos em sentido probabilístico voltando aí as palavras do Pirula não que ele esteja falando necessariamente de multiverso todas essas coisas são mais especulativas que a simples admissão de matéria informada no sentido de novo do heliomorfismo que de novo que aí eu já coloco o heliomorfismo que é contraposto pela filosofia do processo de Whitehead ora se algo emerge emerge justamente porque é informado e não porque a emergência coincide em inteligível uma atomização de coincidências que querem explicar tudo não explicam nada porque é um apelo a constantes coincidências no cosmo que é basicamente o que o Pirula meio que adere aqui claro que existe um processo no universo que permite a vida e o Pirula está aderindo a essa ideia de processo mas ele também tem que admitir determinadas coincidências para que haja então esses novos fenômenos de realidades até o surgimento da vida propriamente dita como nós vimos aqui nessa imagem bom a existência de massa e energia não explica porque essas partículas se organizam de uma certa maneira ou porque elas próprias têm propriedades qualidades específicas como a capacidade de se mover ou de reagir umas às outras a inteligibilidade e a organização das coisas por certo é resultado da forma que as coisas têm e aí forma num sentido de formato muito mais elementar do que isso que abrange a ideia de inteligência de inteligir e não apenas de matéria de energia que as compõem a inteligibilidade e a organização das coisas são características essenciais da realidade isso aqui tem que ficar claro o universo é informado se você nega a informação do universo desculpa você não entendeu nada e elas são captadas por nossa percepção que implica qualidade nas próprias coisas e não o homem transpõe o homem trazendo as coisas qualidade ou determinando as coisas no sentido que é tchiano e não só no sujeito por isso não podemos ser reduzidos por isso essas coisas não podem ser reduzidas apenas à existência de quantidades como aderem àqueles que defendem a matéria bruta como a gente está vendo aqui no caso do pirula certamente algum cientificista argumentará que a inteligibilidade das leis naturais seria uma propriedade emergente da própria complexidade e organização das partículas e que não há uma inteligibilidade intrínseca nas leis naturais mas apenas a condição de como as coisas de fato são só que aí o cientista para por aqui ele não pergunta por que as coisas são como são ele só admite que as coisas são e parte daí para negar a pergunta do por que elas são como são mas quem pergunta por que elas são como são vai ter que pensar com mais seriedade na hipótese de Deus inclusive no entanto o que existe existe em consonância a realidade da inteligência que a discerne isso é fazer ciência você tem que admitir não só a inteligência mas o inteligível para fazer distinção dessas coisas pela sua própria inteligência por exemplo a admissão das constantes universais toda apologia que se faz ao materialismo assim como a crítica que eu faço a ele é prova da inteligibilidade do cosmos porque tanto o materialista como aquele que não admite o puro materialismo está admitindo isso aqui certo só que admitir isso aqui parece ser um tanto contraditório para o materialista que tentará se safar de novo na ideia de emergencialidade mas ambos estão usando o exercício da razão o materialista não sabe explicar portanto essa interação de sujeito e objeto na qualidade de cognição porque coincide inteligência e inteligível ele não sabe explicar as coisas são como são só isso para eles o materialismo no máximo se não desavisado ele tornará tudo um subjetivismo uma subjetividade solipsista ou então se tornará idealista em sentido kantiano que é o idealismo transcendental ele vai admitir um aspecto numênico mas nós não podemos conhecer esse aspecto numênico certo e aí quem determina o objeto é o sujeito bom já que não já quem não entendeu nada do que eu disse aqui irá alegar um realismo sem forma completando a dupla polia porque o cara se diz realista mas sem admitir a ideia de forma o que é extremamente problemático já que ele está partindo de certo modo de um pressuposto um tanto subjetivista pelo menos se ele estiver na esteira do mecanicismo que começa lá no solipsismo cartesiano para quem quer entender melhor isso assista meus últimos vídeos eu sei que dá trabalho porque é muito tempo mas está tudo em podcast também para facilitar que você escute sem precisar ficar com o olho na tela bom é isso podemos repensar mais sobre esse assunto que o perigo está levantando ele está pressupondo a não existência de Deus e eu estou fazendo o exato oposto em apelo à matéria informada que é um fenômeno mais do que real no universo que ele não está tratando aqui bom agora vamos partir para um outro tema mas que está mesclado com essa ideia de metamodernismo como eu já citei antes que é o caso do Alcky Leão na faculdade então vamos ver isso aqui rapidão olha só o professor está dizendo que ele já é de extrema de direita isso aqui é sério isso aqui é muito sério e eu vou colocar aqui nos termos de bullying que o senhor meu cliente está sofrendo na faculdade na universidade a sua câmera já ele só gravou o professor aqui porque o professor está gravando ele ele sentiu a liberdade de fazer isso mas ele não estava gravando ninguém só a voz postos para sabotar a nossa sala sabotar não novamente eu venho aqui para acrescentar e contribuir que bom que bom que ele vai acrescentar legal o data show aqui a faculdade não tinha boa noite então é o seguinte deixa eu o bicho já entra gravando podia ter tido essa ideia quando estava fazendo a faculdade teria bastante conteúdo inclusive para passar aqui mas eu não gostava de brigar muito com o professor não a gente discutia no campo das ideias mas não precisa chegar a ficar se degladiando no caso dele isso ocorre porque tem essa questão da gravação que o pessoal está reclamando bastante mas tudo bem os alunos riram porque o professor começou a gravar quando ele chegou foi por isso então entendi a risada extrema direita mano isso é muito grave um professor chegar para você e dizer que você é de extrema direita acho gravíssimo para botar a nossa aula extrema direita meu amigo quando esses caras aqui que são de esquerda falam de extrema direita eles estão se reportando a fascismo e o nazismo vocês sabem disso ninguém é besta de forma alguma eu quero acrescentar para essa comunidade pedagógica ok vamos lá vamos acrescentar vamos podemos seguir acho que podemos ser professor Cabenudo é o seguinte eu acho que a gente está bem encasado dia 17 do 10 segundo dia de aula estamos aqui sala lotada já se apresentando de nosso querido extrema direita olha lá extrema direita professor com todo respeito acho que se você começa nesses termos aí então você é que não tem respeito mais você não perdeu o respeito já o cara não é de extrema direita porra ainda que você quisesse descolar a ideia de extrema direita com o nazismo e o fascismo que a gente sabe que eles não fazem isso o Wilker nem sequer é bolsonarista que poderíamos pensar ainda numa direita mais extremada não chegando claro a uma coisa parecida com o que aconteceu lá na primeira metade do século XX óbvio que não e o bolsonarista está bem longe disso mas tudo bem ele foi um crítico do Bolsonaro ele chegou a questionar o próprio Bolsonaro de uma forma bem assídua então como é que esse cara aqui vai ser de extrema direita bicho e sempre deixando claro que o bolsonarismo sequer é convenhamos de extrema direita tem muitos equívocos a meu ver obviamente mas não chega a ser um fenômeno radical e destrutivo como representaria efetivamente uma extrema direita como acontece lá na alt-right norte-americana em alguns setores para sabotar a nossa sala sabotar novamente eu venho aqui para acrescentar a sabotagem não acho que seja isso o clima está bem pesado é difícil ficar nesse clima porque é 4 anos esse curso dele é 5 anos eu vou pedir para a nossa monitor passar com a chamada vocês vão assinar a chamada cada um de vocês aí e ela vai apresentar um documento para vocês deixa eu dar uma olhada para o seu comentário que foi um pedido do corpo jurídico da UNB e da UNB para esse novo processo que a administrativa está sendo aberta agora eu vou dar uma lida nesse termo é um termo de proibição de uso de imagem e áudio que diz assim é coisa de adevogado aquele jargão de direito nós discentes da Universidade de Brasília UNB abaixo assinados viemos por meio deste documento manifestar a nossa expressa e revogada não autorização para divulgação e entrevista publicização de quaisquer áudios e ou imagens gravadas durante as aulas de História da África não tem imagens só vai ter agora porque ele gravou mas não tinha imagem por uma aluna ministrada pelo professor ou doutores que você conta essa proibição abrange gravações realizadas tanto pelo professor quanto por quaisquer outros indivíduos presentes na sala de aula justificativa legal declara-se que a proteção da intimidade e da privacidade dos discentes é um direito assegurado pela Constituição Federal e pela lei de ovação vigente em especial a lei geral de proteção de dados lei 13.709 de 2018 o uso indevido das gravações sem consentimentos desenvolvidos poderá ensejar a responsabilidade de civis e benais consequência da violação segundo o Lando Moura ele vai ser preso bem gástrico sem diagnóstico eu acho que não não sei também eu não sei qual que é o aspecto jurídico referente a gravá-las com o intuito de deflagrar esse tipo de ideologização em faculdades o uso indevido das gravações em desacordo com o estipulado neste termo mas deixa claro que eu tô do lado aqui do Wilkson tô do lado do cara é o Wilker não tem imagem porra só teve imagem depois que ele gravou uma manifestação de pessoas que estavam delegrindo na sala de aula propriamente não teve imagem proteger? mas por que eu precisaria de proteção por falar minhas ideias minhas opiniões? se eu não estivesse sendo gravado que é um direito de imagem gravado que eu falo da minha imagem qual o problema do cara gravar minhas ideias? a não ser que que eu mesmo não fale alguma coisa é comprometedora mas aí é um problema meu também eu vou fazer gravações para se você fosse gravado em tudo que você fala na vida seria bem problemático mas nós estamos falando aqui de um ambiente de aula um pouco mais controlado você vai falar a respeito de matéria você não tá falando de coisas tipo fofoquinha de whatsapp mas assim o fato do cara gravar porque ele tem um público e o youtube funciona com publicidade ele tem que tirar a publicidade porque ele tem que admitir uma questão ideológica do outro lado que é anticapitalista ele nunca disse que é anticapitalista agora o que ele tá divulgando se ele estivesse divulgando em pessoas tirando a coisa de contexto se ele estiver fazendo isso aí é problemático mesmo mas eu não acho que ele esteja tirando as coisas de contexto uma coisa anula eu vi não dê a palavra para você não dê a palavra para você tô na fila é mas se você tá falando dele ele tem direito sem a palavra como não então isso tudo é monetizado o cara tá ganhando grana então vejam vocês se estamos fazendo grana para o nosso áudio para a nossa imagem quem sabe uma hora dessa a gente não consegue fazer uma festinha totalmente bancada pelo cabo né não esqueçam que ele candidato foi o caso mas pelo andar da carruagem o cara já postou coisa não conseguiu nem se segurar é bem provável que a gente faça essa festinha aí em breve tá ou seja indenização né que o professor tá mencionando aqui ele vai ser indenizado vai ter que pagar porque vai ser processado vamos ver o que vai acontecer se vocês não quiserem assinar se tiver alguém que não quiser assinar o documento tudo bem pra mim não vai ter consequência nenhuma eu garanto que eu não vou postar nenhuma dessas coisas quer dizer eu não sei cara esse professor tem vergonha das ideias dele por que se ofender tanto com isso se o Wilker estivesse xingando o cara mas não é isso né ele só tá contestando no campo das ideias quando ele fala dos alunos bom os próprios alunos alguns deles se admitem assim cara isso é muito sério o que tá acontecendo aqui é muito sério o cara tá expondo assim tudo bem o Wilker também expôs ele então mas assim o professor tá expondo claramente o aluno aqui é a humilhação mas no caso do Wilker essa humilhação não tem problema nenhum porque ele mesmo tá divulgando isso aqui em vídeo eu vou depois assinar na fé pública que essas pessoas tiveram a oportunidade de assinar o documento e escolheram não assinar ok só pra gente ter tudo isso pra não ficar aquela história ah isso não foi divulgado pra todo mundo e tudo mais então obviamente não passa todo mundo na sala a gente ainda vai ter que fazer isso nos próximos dias também e também eu quero verificar se tem alguém na sala que eu não conheço todos vocês que não é matriculado aqui porque eu já ouvi falar que ele leva pessoas pra sala de aula pra fazer drama né então mas não pode levar outras pessoas pra visitar a aula fica de olho também se tiver algum por isso na sala por favor me avisem que esse é outro processo administrativo tá então beleza vamos começar essa aula aí parece uma uma reunião secreta de uma máfia italiana sei lá cara estranho isso né é tudo secreto não pode nem gente de fora entrar na aula falar agora não agora não daqui a pouco eu vou te dar a palavra não já estou fazendo a minha explicação daqui a pouco eu te dou a palavra não vou te explicar por quê existe uma regra beleza então gente vamos começar hoje a nossa aula vamos falar sobre plano de ensino e bibliografia quando ela vai passando aí eu vou trazer pra vocês algumas informações que deveriam ter sido faladas na aula passada não deu não deu tempo mas na aula passada era só fazer uma introdução como introdução deve ter sido muito boa mas vamos lá a gente vai aqui passar por essas regras da sala de aula depois eu vou falar um pouco de questões conceituais só pra gente introduzir o nosso plano de ensino e eu falo sobre bibliografia tá bom como eu falava você vê que ele incitou os alunos a assinarem vocês perceberam isso problematizar problematizar significa ideologizar em cima só pra vocês entenderem ou seja entre séculos 15 e 19 mas para além da história da África a história da África como vocês vão ver não é mais uma disciplina que anda sozinha existem outras disciplinas que são independentes mas que acabam fazendo parte desse curso sobre a África até aí começo de meados do século XX aqui no Brasil era muito comum os historiadores não pensarem a origem dos africanos que chegavam ao Brasil por essa ideia de que se tratavam de um grande é justo falar sobre a história da África eu acho completamente justo o problema é quando você utiliza a história como um modo operante de militância política e parece que é o que está acontecendo o que vai acontecer aqui não sei vamos ver o que o Wilker vai trazer mas o Wilker pode fazer pergunta? isso aqui não é aula de trivia sobre a África pra você ficar perguntando que vem na sua cabeça você tem uma pergunta você lê o texto você tá dentro da discussão que a gente tá tendo e eu vou responder as coisas que estão dentro do texto peraí mas que texto? então você define um texto que já tem um determinado viés você só permite perguntas dentro do texto que tem já esse viés sem que você possa questionar o próprio texto? será que é isso? não sei vejam bem eu respeito muito os professores que dão prova que dão outro tipo de avaliação eu particularmente acho que prova é dever de casa tá entendendo? e eu não acredito mais em dever de casa na idade de vocês isso é uma coisa que eu digo pra todos os meus alunos mas em dever de casa é o que fundamenta o estudo você só consegue estudar sozinho na sala de aula você só tá recebendo uma apresentação do professor como facilitador na matéria você tem que estudar sozinho então sim tem que fazer lição de casa tá, eu só posso saber o que você ensina? porque o que eu acho está inevitavelmente imbricado com o que eu sei enfim não tô dizendo que tudo que eu acho tá certo ou que qualquer pessoa que diga ou que acha está embasada mas geralmente quando você sabe alguma coisa você obviamente está deflagrando aquilo de acordo com a sua síntese a respeito disso e é o que você acha óbvio se eu tivesse aí eu problematizaria muita coisa eu problematizaria o problema como o Juker tá fazendo a questão do processo que o senhor falou com base nesse termo pra que haja uma violação de privacidade é pressuposto que você consequentemente junte a identificação pessoal de cada pessoa eu quero deixar claro que a imagem de ninguém a não ser do senhor que quis aparecer me gravando então o senhor consequentemente me dá o direito de me gravar também tá tudo certo só que fora isso a imagem de ninguém aparece aqui ninguém é identificado pessoalmente e o senhor falou sobre achar que é uma questão ideológica que eu acredito que há doutrinação aqui como todo mundo que me segue e a gente precisa combater isso a gente precisa combater isso e eu acredito que tem que haver mudanças legislativas doutrinação no sentido que a gente vai estudar aqui provavelmente vai acontecer um ensino de que só negros por exemplo eram escravizados sendo que a gente teve muitos brancos também sendo escravizados eu acho que é pouco provável que vai ser uma questão tratada aqui são exemplos como esses que eu considero serem apresentados não, aqui é um exemplo é um exemplo do nosso contexto mas os meus vídeos anteriores provam isso provam isso a gente já começou a disciplina só apresentando o plano de curso hoje ou não? não, mas eu não terminei eu quero voltar nossa, grande argumento eu estou fundamentando estou referenciando não, eu estou dizendo qual é o meu ponto e não terminei eu tento passar essas informações principais no começo por isso que eu falo essa é uma hora intensa que é onde eu tenho para causar tudo eu vou parar por aqui porque se não eu vou ler o que eu escrevi aqui o vídeo vai ficar muito grande mas vocês já sabem o teor da situação ainda escrevi o seguinte eu sinceramente acho que o Weaker está sofrendo bullying haja vista outros vídeos que ele fez ainda que se possa dizer que gravar aula seja algo controverso na medida que se expõe a isso na internet principalmente se você tira de contexto mas eu não acho que ele está fazendo isso controverso é essa que se minimiza diante da deflagrada ideologização dessas universidades públicas eu falo um cara que fez faculdade privada eu fiz uma universidade privada e não pública então só posso falar da minha experiência no campo de uma faculdade privada mas alguns professores eram de universidades públicas acho que tem sim principalmente nessas faculdades que tem muita militância você tem uma grande parcela de alunos que aderem a uma visão de mundo muito específica isso está claro para mim bom então assim controverso que minimiz diante da deflagrada ideologização dessas universidades públicas na medida em que um grupo de pessoas te chamam de fascista racista homofóbico sem que de fato ele seja alguém assim porque o Wilker não é isso não sabemos para quem acompanha o canal dele ou mesmo denominando como um extremista de direita como fez o professor estamos diante de um ataque à dignidade humana só para ser claro o bullying é um comportamento agressivo repetido que é dirigido contra uma pessoa ou um grupo de pessoas então não é admissível que o cara tenha uma visão por exemplo conservadora ou liberal até o liberalismo é muito mal visto dentro dessas universidades geralmente em uma escola ou ambiente social você vai ter o bullying com o objetivo de causa medo isolamento humilhação tudo bem que o Wilker foi humilhado pelo professor mas como ele está gravando tudo e ele mesmo está postando isso então ele não está muito preocupado com essa tentativa de diminui-lo mas assim para pessoas que não são vítimas ou não são vitimistas como é o caso dele ele não é vitimista então ele nem está reclamando até porque ele está expondo muita coisa então para ele seria meio ruim ficar se colocando como vítima é comum que ele responda com ojeriz as ofensas mas sempre na contradição deflagrada do grupo que ele ataca é muito fácil você ver as contradições nesse ambiente então é provável que nem tenha passado pela cabeça dele ser uma vítima de bullying mas quando alguém quando um monte de alunos se manifestam para falar contra uma pessoa dizendo que ela é racista e que ela é de extrema direita e que ela é fascista é claro que isso aqui é uma acusação muito séria e enfim é uma espécie de bullying de qualquer forma reconheço que é essa divulgação muito interessante que ele faz e só comprova aquilo que falamos há tempos aqui na internet que a mentalidade de esquerda domina boa parte das universidades sempre tem obviamente professores que que não necessariamente aderem a isso e tem muita discussão entre a própria as pessoas que são mais vinculadas a um pensamento progressista não necessariamente ele será marxista não necessariamente ele será ou vai aderir a alguma métrica tá do holquismo então isso varia bastante mas toda a maioria deles está dentro do leque dessa visão pós-moderna isso eu garanto mas sempre exceções óbvio então esse não é um fenômeno brasileiro no caso evidentemente o Brasil tem um histórico todo particular a esse respeito que envolve principalmente a USP mas o fenômeno pós-estruturalista e pós-moderno que se mescla com a luta de classes transmutada em luta de minorias você tem um monte de autores estruturalistas que fazem de certo modo essa crítica que abrange também o marxismo mas acabam tomando aquela teoria crítica do marxismo e aí você tem a figura de alto zero o cara que matou a esposa ele é um exemplo disso que ocorre no mundo inteiro então não só no Brasil e isso transcende o tal marxismo cultural daí vejo sim importância no trabalho do Wicker mas temos de lembrar que o maior desafio esse é o ponto que eu quero deixar claro sobre minha visão a esse respeito não é combater a ideologização de modo superficial mas sim as ideias que permitem o convencimento de milhares de pessoas a respeito dessas narrativas desconstrutoras para tal é necessário um trabalho acadêmico muito mais árduo e que não esteja vinculado enfim a esse viés atual então pode ser um trabalho acadêmico fora da própria academia porque não e que não fique preso apenas a retórica no entanto acho muito interessante ele divulgar isso para demonstrar como as coisas acontecem lá dentro já que quase ninguém faz isso então com isso finalizo esse áudio coloquem a opinião de vocês a respeito do Will que tal o que ele está fazendo se vocês acham que concordam ou não a respeito do Perula também e mais a respeito também do tema metamodernismo que eu vou falar em outros vídeos também então finalizo e até mais